Quer comprar lingeries em geral e não sabe qual cidade no Brasil que fabrica? Qual cidade que tem o melhor preço, o polo, para você ir lá e descobrir os fabricantes, os fornecedores que tem o melhor preço para você lucrar bastante? Hoje eu estou na cidade de Juruáia, capital da lingerie, aqui do estado de Minas Gerais, uma pequena cidade que fabrica todo tipo de lingerie em geral, para que quem sabe você possa vir aqui negociar e comprar bastante para revender na sua cidade. Então fica comigo nesse vídeo, porque nós vamos fazer uma tour para o Juruáia para você conhecer se caso um dia você desejar vir até aqui, você vir com segurança, vir com seu sócio, com a sua família para fazer muitos negócios, porque a cidade está de braços abertos esperando por você para te oferecer as melhores lingeries do mercado. Se você é assim como eu, está sempre em busca do melhor preço em Juruáia, você está no canal certo! Olá, tudo bem com vocês? Muito prazer, aqui quem vos fala é o Japa, eu sou amigo dos fornecedores, eu também sou assessor de negócios do ramo de vendas em geral, e você está assistindo o canal em busca do melhor preço, é um canal de empreendedorismo, onde nós damos várias dicas para você ganhar dinheiro de qualquer lugar do Brasil. Meus amigos, hoje eu vou fazer uma tour com você pela cidade de Juruáia, a gente vai conversar um pouquinho sobre como você encontrar fornecedor se um dia você vir até aqui. Você vai ver que é uma cidade muito pequena, muito acolhedora, que fica em média de 450 quilômetros da grande capital Belo Horizonte, em média de 300 quilômetros de São Paulo, caso você venha de São Paulo para cá. É a cidade polo de lingerie, onde você encontra todo tipo de mercadoria mercadoria nesse segmento íntimo para você revender na sua cidade. Vou te mostrar que não tem segredo você chegar até aqui, você encontrar fornecedor e negociar com segurança, com confiança, porque a cidade está de braços abertos, você consegue fazer todo tipo de negociação. É uma cidade modesta, mas que tem um coração gigante e está pronto para te acolher. Mas agora, se você não puder vir até Juruáia, eu vou deixar o link aqui na descrição para você descobrir o Guia dos Fornecedores Exclusivos, que é a nossa lista de contato, onde eu venho pessoalmente descobrir os fornecedores, cadastrar todo mundo e fazer essa lista que está ajudando muitas pessoas a ganharem dinheiro pelo Brasil. Então, se você quiser saber os fabricantes, os distribuidores, os atacadiças, que tem o melhor preço aqui de Juruáia, de todo tipo de moda íntima em geral, clica no botão para você saber mais como adquirir as nossas listas de fornecedores. E agora, chega de enrolação, bora passear por Juruáia, para você entender que lugar maravilhoso que você pode vir para comprar moda íntima. Vamos lá, pessoal! Vamos chegando aqui na cidade de Juruáia, o coração da moda íntima aqui de Minas Gerais. Alô você que acompanha os nossos vídeos, já viu a gente mostrando várias cidades que fabricam lingeries, mas chegou a vez da gente vir nessa tão querida Juruáia, que fica situada mais ou menos aí uns 450 quilômetros da grande capital Belo Horizonte, Minas Gerais. Olha só para vocês verem aqui, logo na entrada, já está aí, bem-vindo, Juruáia, capital da lingerie, show de bola. E é por aqui, pessoal, que a gente já sente no ar aquele gostinho mineiro, aquele carinho das pessoas, porque é uma cidade muito modesta, que tem um coração muito grande. Aqui o pessoal trabalha de sol a sol, janeiro a janeiro, produzindo a melhor lingerie para você poder revender aí. Aqui eles trabalham com lingerie em geral, moda íntima, com pijama, você encontra cueca, encontra sutilhão, calcinha, encontra até mesmo moda praia. Então você que deseja comprar biquíni, maiôs, você vindo até a cidade de Juruáia, você consegue também, tá? Já está passando por uma trepidação aqui, mas a gente já vai chegar aqui no asfalto, é uma cidade muito gostosa, muito modesta, tem aí mais ou menos uns 12 mil habitantes, uma cidade pequena, mas que pulsa, pulsa empreendedorismo. Então nós vamos fazer uma tour quando a gente chegar aqui na cidade, olha aí. Essa que é a ideia de mostrar a você, porque muitas das vezes você pode estar querendo vir comprar lingerie pra vender, pra mudar de vida, né? Pra sair da situação e ganhar dinheiro, lucrando, trabalhando por conta própria. E às vezes a pessoa tem insegurança. Não, não vou lá não, porque eu não sei como é que é, lá pode não ser bom. Então através de um vídeo como esse, é que vai mostrar pra você que você pode vir, é tranquilo. A cidade tem tudo que você precisa. Aqui às vezes vem excursão, costuma vir vans com várias pessoas dentro, costuma vir ônibus, né? De São Paulo e muitas outras cidades. Então essa cidade de Juruáia, ela fabrica e fornece lingerie pra São Paulo, lá pro Brás, lá pra 25, lá pra Goiânia, né? Pro sul do Brasil. Então o Brasil inteiro negocia com Juruáia. E você vai ver que não tem muito segredo, ó. Nós vamos subir essa rua assim. Assim que você chega, a gente vai chegar nessa rua aqui, onde eu já vou começar a mostrar a vocês. Vai ter vários bairros que você pode andar e vai conseguir ver o barulho das máquinas, ter acesso a algumas facções. Só que às vezes você vem com tão pouco tempo que você já precisa negociar e já voltar. Então você subindo nessa rua, por exemplo, você já vai ver aí vários fornecedores, tá? Essa daqui é a rua Jairo Domingues, que é a primeira que você vai entrar, que vai dar acesso à principal ali em cima, que eu já vou mostrar pra você, aonde você conseguirá comprar muitas lingeries. Olha só como é gostoso você vir numa cidadezinha pequena, um pessoal muito acolhedor. Olha só a tranquilidade na cidade. A gente já vai começar daqui pra cima, a gente já começa a ver mais lojas no atacado. Ali é o monumento, ó, do Sutiã, que a gente mostrou, né, no início do vídeo. E olha só, seguindo reto aqui, a gente vai ver que já começam as lojas do atacado, ó. É lógico que vai ter loja de roupa, loja de eletrônicos, loja de tênis, normal. É uma cidade comum. Só que pra fazer negócio nas lingeries, pessoal, você tem que chegar juntamente aqui nos atacadões, tá? Aonde que vai ter todo tipo de moda íntima em geral pra você fazer negócio. Olha só. Olha aí que bacana. Uma cidade tranquila que, de um lado e do outro, a gente já começa a ver algumas lojas de atacado de lingeries. Você vai ver muito manequim na porta. Olha só, a gente vai subindo. A cidade, ela tá crescendo em ritmo acelerado, porque lingerie é um tipo de segmento que não tem época, tá, pessoal? Vende um ano todo. Tem as estações do ano que você vende, mas altera os produtos, porque tudo que envolve a moda íntima, como pijama, sutiã, calcinha, biquíni, tudo compõe esse universo. Então, quando tá muito calor, você já começa a investir em moda praia. Quando tá muito frio, você já começa a investir em biquíni. E quando você chega aqui, mais um... E quando tá frio, você começa a investir em pijamas. Então, quando você já chega, mais ou menos, nessa região aqui, agora sim, você já vai estar no polo atacadiça pra você negociar com todos os fornecedores. Olha só, não tem muito segredo, pessoal. Aqui você compra cueca, compra calcinha, compra camisola, compra pijama. É isso aí. Vamos deixar o pessoal atravessar a rua. Vamos pra cima, porque aqui, a cidade é muito querida e recebe pessoas do Brasil inteiro pra fazer negócio. Olha só. A gente chegando aqui, a gente vai vendo as lojas, ó, de um lado e do outro. Pessoal, aqui a rodoviária, onde você tá vendo o ônibus, mas, de vez em quando, para muito ônibus de fora, trazendo aí pessoas que vêm negociar. Sacoleiros, lojistas, distribuidores de cada região. Nesse ponto aqui, ó, aqui nesse momento, a gente já tá na rua, é... Na rua Avenida Manuel Canedo, tá vendo? Olha só. Nós vamos descer essa rua aqui só pra mostrar pra você, ó. Tá vendo? Como tem mais ruas que fabricam, aqui você negocia com quem você quiser, ó, de um lado e do outro, tá vendo? Então você não se perde. Aqui tem mais de 300 lojas. Se você olhar, tudo pra você negociar. O que acontece? Às vezes eles fabricam no fundo e vendem na loja, ou às vezes fabricam em algum outro ponto da cidade e vêm aqui pra loja pra comer um showroom, né? Pra atender melhor a você, aonde muitas pessoas também compram pra uso. E os fabricantes, os fornecedores de Juruáia, agradecem ao canal Em Busca do Melhor Preço, porque a gente vem com humildade e a intenção de divulgar a cidade, mostrar pro Brasil inteiro que é a possibilidade de você ganhar muito dinheiro com lingerie. E acima de tudo, dá pra você descobrir grandes fornecedores que estão em cidades, que fabricam e muitas pessoas não sabem, porque às vezes as pessoas vão comprar em grandes polos, vai pra São Paulo, vai às vezes pra Goiânia, às vezes pra Fortaleza, às vezes a pessoa vai pra Florianópolis, Curitiba, vai pra cidades de fazer negócio e nem sabe que é uma modesta cidade assim como Juruáia, que você vai fazer boas negociações com todo tipo de fornecedor. Passando aqui, a gente vai ver, tá vendo, o pessoal coloca os manequins do lado de fora e aqui você negocia a quantidade de peça que você quer comprar, eles têm um bom preço. Vale a pena você seguir os outros vídeos do canal, porque a gente foi na fábrica, a gente foi nas lojas, tudo pra gravar e mostrar a vocês o conteúdo que vai mudar a realidade de vocês, quem sabe vocês investirem nesse segmento tão legal, tão fantástico que é moda íntima. E é isso aí pessoal, olha só pra vocês verem, aqui a gente saiu novamente, a gente já tá fazendo essa tour pra vocês entenderem e ver que tem bastante loja, não sei se vai tá focando bem, mas a ideia é você ver que dá pra você vir negociar. Essa que é a ideia desse vídeo, tá? A gente faz essa tour porque é justamente o que você precisa saber pra vir com confiança. então você compra todo tipo de moda íntima em geral, inclusive pijamas, né, que vende bastante, tem alta demanda e até mesmo moda praia. Uma cidade segura onde você vê a polícia militar de Minas Gerais também fazendo um bom trabalho, é uma cidade que você pode vir e comprar, fazer negócio com muitos fabricantes daqui. E já descendo aqui, veja bem, outra coisa interessante é porque tem uma loja do lado da outra, então você sai de uma, entra na outra, sai de uma, entra na outra e isso é você que ganha porque você vai conseguir negociar o melhor preço sempre e se você atravessar a rua você vai ver que sempre tem aquele cruzamento, né, loja de um lado do outro e você consegue sim fazer grandes parcerias com essa galera aqui. São fornecedores de confiança que eles enviam pra você em qualquer lugar do Brasil, até mesmo pela nossa lista porque às vezes você não pode vir até Juruáia mas o link tá aqui na descrição clica no link da descrição pra você descobrir como você faz pra adquirir a nossa lista de fornecedores, Que é todos esses fornecedores aqui, pessoal. Nós temos todos eles cadastrados do nosso sistema aonde você compra da sua casa sem precisar sair e vir cá fazer negócio, tá? Então essa é a melhor forma de você comprar mercadoria daqui de Juruáia através do canal Em Busca do Melhor Preço. Nós viajamos pelo Brasil todo pra descobrir fornecedor e criar a lista mais segura do Brasil onde você compra e a mercadoria chega e você ganha dinheiro. Olha só que espetáculo! Tá vendo aí? Se a gente parar pra calcular aqui, pessoal, já deve ter dado mais de 300 lojas, tá? Tudo uma do lado da outra. Às vezes tem aquelas que você desce um porãozinho, tem umas que às vezes você sobe a escadinha. É muito legal. E a gente rodando aqui a gente vai ver que tem muita fabricação. Vamos descer mais. Não para. A gente vê várias vans pela cidade porque às vezes vem excursões, né? Agora que a pandemia tá acabando, graças a Deus, você vai ver que muitas pessoas já vão vir pra aqui pra negociar. Olha só. Tá vendo? Uma cidade muito segura que você consegue fazer negociação. E aí, meus queridos? Gostaram do vídeo? Gostaram dessa voltinha com Japa aqui por Juruá e Minas Gerais? Olha que coisa boa. Foi um prazer ter dado essa carona pra vocês porque é mais uma cidade no estado que a gente vai descobrir fabricante e fornecedor pra gente continuar levando o nosso trabalho ensinando a você a ganhar dinheiro com empreendedorismo e ajudando a você descobrir fornecedores. Você que acompanha o nosso trabalho às vezes dá uma olhadinha nos links que a gente deixa aqui abaixo pra você quem sabe fazer parceria com a gente patrocinar o nosso canal pra gente poder cada vez ir mais longe descobrir mais segmentos mais fabricantes mais fornecedores pra ajudar as pessoas a ganhar dinheiro porque você que sabe o polo a cidade que fabrica onde tem o melhor preço pra você poder comprar e revender você chega a lucrar às vezes até mais de 30% do que você lucraria comprando em mãos de terceiros que vendem aí colocando a margem de lucro e espremendo a sua então através dos nossos conteúdos é que você vai descobrir a cidade certinha correta pra você investir e aí você vai ter duas opções ou você vai até a cidade pessoalmente que você vai ser muito bem recebido assim como nós fomos em Juruáia um povo lindo um povo acolhedor uma comidinha mineira que você vai levar pra sempre no seu coração e também você pode ter a segunda opção que é justamente o guia dos fornecedores que é a nossa lista onde a gente cadastra todos os fornecedores pra criar esse trabalho maravilhoso que tá ajudando muitas pessoas a descobrirem os fornecedores certos tá bom pessoal então muito obrigado o carinho de cada um de vocês ter ficado até o final comentem aqui abaixo o que vocês acharam do tour daqui de Juruáia sigam o Japa no Instagram arroba em busca do melhor preço porque empreender é uma arte e ganhar dinheiro faz parte tudo de bom pessoal até o próximo vídeo Oi Japa tudo bom? olha aí Japa comprei a sua lista de lingerie de cueca montei minha loja olha é só o começo hein Japa valeu tchau amore A CIDADE NO BRASIL